No Num Prato de hoje vamos te ensinar a fazer essa rabada tradicional pra você preparar no almoço de domingo com a família. Pra aprender, continue nesse vídeo que tá recheado de dicas. Pra começar aqui o preparo da nossa rabada, eu já tratei, tirei o excesso de gordura que eu quis tirar aqui. E a gente comprou 2kg de rabada. Vamos começar agora a temperar. Vamos colocar aqui 5 colheres de sopa de vinagre, tem em torno aí de 40ml. Meia colher de sopa de sal, se precisar depois a gente corrige o sal. Uma colher de sopa de colorau. Aqui a gente vai colocar uma colher rasa, se precisar também depois a gente coloca mais. Pra carne não ficar branca. Meia colher de sopa de cuminho. 5 dentes de alho picado. Vamos dar uma misturada aqui. Agora vamos colocar meia cebola picada. Essa cebola aqui foi meia cebola grande. 1 tomate picado. Lembrando que todos os ingredientes a gente vai tá deixando aqui embaixo na descrição. Meio pimentão picado. Cheiro verde a gosto. Aqui eu tô usando coentro. 3 folhinhas de louro. Aqui as folhinhas estão pequenas, tá? Vamos misturar. Aqui a gente vai tá usando um quinó de carne. Mas se vocês não quiserem usar quinó, vocês podem tá usando outros temperos. Tempero da sua preferência, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho de azeite. Vamos colocar aqui na carne. Vou colocar aqui mais um fiozinho de azeite. Bem pouquinho. E vamos misturar novamente. Agora vamos deixar essa nossa rabada apurando o sabor por uns 20 minutos. E se você quiser, pode tá temperando ela de um dia pro outro, porque apura ainda mais esse sabor. E lembrando que a gente já fez aqui no canal um cozido de costela super completo com aquele pirão delicioso. Se você quiser fazer, a gente vai tá deixando aqui embaixo um link na descrição desses vídeos, tá certo? Agora vamos colocar aqui no fogo e vamos deixar levantar uma fervura pra apurar também esse gosto da carne. O próprio caldo da carne vai cozinhar um pouco ela. Não vamos adicionar água agora, tá? Porque senão vai perder o sabor da carne. Se você estiver gostando dessa receita, já aproveita aí pra deixar aquele like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aqui já começou a levantar uma fervura. E vamos deixar cozinhar um pouquinho nesse caldo dessa carne. E quando secar essa carne, a gente coloca um pouco de água. Dá uma mexida aí de vez em quando pra não deixar essas verduras queimarem, tá bom? Já largou aqui um pouquinho da salmoura. Já tá secando. E agora eu vou colocar um pouquinho de água. Aqui eu tô colocando 500ml. À medida que for baixando essa água, a gente vai acrescentar mais. Tem alguma outra receita tradicional que você gosta muito? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente trazer no próximo vídeo. Pessoal, a água, o caldo aqui da nossa rabada já deu uma baixada. E vamos colocar aqui mais 500ml de água. Vamos dar mais uma mexida aqui e deixar cozinhar novamente. Vamos fazer isso até cozinhar bem essa carne. Vamos colocar água até cobrir essa carne. A gente utilizou aqui 1,5 litro. Agora vamos deixar cozinhar até essa carne amolecer. Pessoal, eu experimentei aqui e agora eu vou acertar o sal, tá? Experimenta aí o seu e vê se precisa colocar mais sal. Lembrando que a gente tá usando fogo alto. Aqui a água já abaixou novamente e vamos colocar 500ml de água. Pessoal, aqui a carne já tá bem cozinhada. E aqui eu vou acrescentar algumas batatas. Mas é opcional, se vocês não quiserem colocar, não precisa, tá? Vou colocar aqui 4 batatas inglesas. Essas batatas estão pequenas. Vamos colocar aqui. Vamos deixar cozinhando aqui até essas batatas amolecerem. Pronto, pessoal. A gente já vai desligar aqui. Já cozinhou bem a carne e a batata. E agora vamos arrumar no nosso refratário. Acabamos de tirar aqui a nossa rabada do fogo. E ela ficou cerca de 2 horas. Mas se vocês forem fazer na panela de pressão, o preparo vai ser bem mais rápido. E o tempero aqui da nossa rabada ficou num ponto. Tá bem gostosa e a carne ficou bem macia. Agora é só você preparar aquele feijãozinho e arroz pra acompanhar essa maravilha. Façam que vocês vão amar. Fiquem agora com o vídeo que vamos gravar amanhã removendo a gordura pra deixar a rabada ainda mais magra. Aqui, pessoal, é essa gordura aqui que eu comentei com vocês, ó. A gente pega uma colherzinha e vai tirando por cima. Olha, é por isso que o ideal é a gente comer somente no dia seguinte. Porque a gente vai conseguir tirar todo esse excesso de gordura que fica na carne. E se vocês quiserem, quando tirar todo esse excesso de gordura, vocês podem acrescentar mais água. Mas se vocês acrescentarem mais água, deixe ferver essa carne novamente um pouco. E aí, vocês corrigem o sal, porque vai adicionar mais água. E qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai te ajudar, tá? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, porque vai ajudar bastante. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita do Nupra.